Música 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 Amém. 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 Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. 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 Eu falei, eu falei, eu falei, eu falei, eu falei. E o relé a mocha, e o dia ali sonar Sei pra você, sei por que você está E o que você tira o meu amor